a gente sempre deve renovar os canteiros então aqui eu tenho botei até uns pés de alface e aqui botei cebolinha que não tá muito legal também tá na hora de renovar o canteiro então ó cátia vamos tirar já o alface daqui pra gente já comer né eu botei luva porque eu tenho mais trabalho pela frente depois o bom é que a gente já vai comer fazer uma saladinha deliciosa e aí eu vou arrancar os pés de cebolinha já arranquei os aqui ó uma vez eu já mostrei pra vocês como é que faz a mudinha de cebolinha ou compra lá ela já prontinha eu não compro a semente eu compro a mudinha essas aqui eu ganhei de um ouvinte lá na rádio é só eu pedir preciso de muda de cebolinha aí vem um monte olha quanto que dá aqui tá precisando de cebolinha lá cátia não né daí aqui ó pra fazer a muda é muito fácil daí como tem bastante a gente escolhe as melhores né daí se faz assim a muda ó se tira um pouco inclusive da raiz vai cortar aqui com a faca naturalmente agora não tem faca aqui mas não tem problema e planta isto ó essa é ela quer plantar só de uma haste só uma haste assim só uma pode ou então você faz assim ó essa aqui já dá uma mudinha e vou tô mexendo todo no canteiro e vou refazer o canteiro tá isso aqui vem pra cá porque isso aqui a gente vai ter que cortar um pouco das ó olha o enraizamento ó aqui linda e vamos fazer tudo mudinha nova né cátia um por ela aqui no chão que tem sombra e aqui a gente vai mexer essa terra preparar para a salsinha porque também aprendi minha mãe assim ela não plantava nada sem molhar a lua e a gente tá na minguante de agosto que segundo também as pessoas que moravam na roça como eu a gente deve plantar salsinha na minguante de mês que não tem r não me pergunte por por quê porque eu também não sei mas funciona né funciona direitinho então o último mês do ano que não tem r é agosto então tem que ser agora na minguante esses torrões a gente quebra ou tira e deixa a terra bem olha isso aqui gente faz um bem para a saúde é muito bom isso então olha aqui aqui a gente afofa mais um pouquinho ali depois eu vou colocar uma terra preta aqui em cima tem essa jiboia plantada aqui no cantinho eu plantei uma jiboia plantei uma vinca eu gosto dessa mistura de flor com e se você bom você trouxe o potinho cá tipo a nossa pílpia terra aí aqui a gente assim dá uma emparelhada geral aqui eu botei um pouco de cinza também tira as pelota que faz a que se uma pelota dessa Bater na semente Também tem dificuldade pra Pra nascer Se você tiver um pedacinho Olha, você pode ter Um pedaço aí no seu quintal Do tamanho desse canteiro Dá pra você ter Salsinha, cebolinha Manjericão Orégano Num pedaço como esse, dá pra você ter tudo isso Nem sei quanto que dá aqui de metragem Mas também não é tão grande, né? Mas dá Primeiro vamos tirar aqui, Cátia, por favor Nesses torrão Pode pôr no Lá naquela Lá na beira do muro Junto com aquele espodomar Lá na beira do muro Põe lá na beira do muro Vem, né? É, tem um pedaço Vai, que sí, tiqui zá Vem, né?